Olá pessoal, veja só o que eu encontrei. Esse pequeno arbusto é o melão andino. Quem já ouviu falar? É uma fruta bem docinha. Esse pé ainda é muito jovem no momento. Só tem algumas flores, mas vou acompanhar. Quando tiver os frutos, vou fazer outro vídeo. No peru, o suco da fruta é usado para dar brilhos e fortalecer os cabelos. O chá de suas folhas são usadas para curar mordidas de aranhas e outros insetos. As suas folhas e flores são muito diuréticas. O melão andino contém uma quantidade elevada de vitamina C, que é bom para a imunidade. Protege de gripe, resfriado e pneumonia. Por ser antioxidante, essas vitaminas podem ajudar a prevenir ou retardar algum tipo de câncer. A doença cardiovasculares também, além de retardar o envelhecimento precoce. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. E me segue para mais vídeos como estes. Muito obrigado a todos.